Tá no chão? Exatamente, imagina, nós na cama Eu tô gostando de pê-me a lala de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack, honey Tá tudo tomado, tô atrapado, homem Vou rolar de quatro, faz o seu nome De mexer de náfraga, te avistei de longe Corola blindado, desce Jack, honey Tá tudo tomado, pela tropa do homem Vou rolar de quatro, faz o seu nome De mexer de náfraga, te avistei de longe Corola blindado, fico negro preta Bandidora de lala, jogando o bairro De mexer de vermelho, desce Jack, honey Se acaba em cima de mim Vai, 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 vai Entra e bate a tua bunda, cai, cai Tchau, tchau